insônia insônia é algo bem interessante aqui na futerapia olhamos a insônia por dois aspectos porque insônia é um sintoma mas o que faz com que você não consiga dormir já pensou sobre isso aqui temos dois aspectos um você tem medo de dormir fúvia mas eu sou adulto tá mas você tem medo de dormir você fica acordando o tempo todo em alerta e dois você acredita que dormir é perder tempo que dormir é coisa de preguiçoso faz essa reflexão porque esses dois aspectos que impacta a tua qualidade de sono que vem lá da primeira infância ou o medo a partir de alguns eventos junto com a família ou passar uma vida inteira ouvindo que dormir é coisa de preguiçoso só que dormir bem impacta a sua saúde uma pessoa que não dorme bem ela envelhece precocemente a pele não tem visto o cabelo acaba ficando mais quebradiço o sistema imunológico fica mais fragilizado então dormir é fundamental para a saúde e dormir bem é quando alguns hormônios são realmente liberados então quer ter uma boa saúde tem que dormir bem e como que se resolve isso os chazinhos os óleos essenciais eles ajudam ajudam imenso aqui na futerapia nós indicamos o tratamento bons sonhos que inclusive você pode comprar ele individualmente olha que legal quatro vidros você vai começar com coragem que lá o tratamento de traumas porque coragem porque às vezes é a gente inicia essa questão dos sonhos do do bons sonhos com o medo de dormir mudar hábitos temos que mudar hábitos mudar também pensamentos a respeito do que é dormir se permitir a leveza se entregar a noite de sono e depois os bons sonhos que vai fechar com chave de ouro é a cerejinha de uma noite bem dormida é um tratamento você faz em etapas o vidro 1 quando acabar um o vidro 2 quando acabar o 2 o vidro 3 e quando acabar o vidro 3 o vidro 4 sempre em água e olha o mantra do bons sonhos eu sou a coragem de dormir sem culpa não perco tempo e assim ganho energia e disposição é o mantra aqui do bons sonhos dormir é fundamental dormir é algo que impacta a nossa saúde presenteia a sua vida quero olhar para sua saúde de forma integral este daqui é um grande início um bom dia uma boa tarde uma boa noite e porque eu estou aqui te falando isso eu sou a fulvia maria farmacêutica doutor em plantas medicinais com dois pós-doutorados em plantas também sou terapeuta olímpica constelador então a o flor alficor ele faz parte dessa visão sistêmica do olhar para as doenças dos sintomas dessas doenças mais necessárias avançar na raiz por que você tem esses sintomas isso é muito importante são sintomas e precisamos curar a raiz desses sintomas e é isso que é a proposta do floral alficor um abraço virtual bem apertado e aí e aí e aí